As peças vão permitir a ligação das barras de olhão com os blocos de ancoragem na ponte Ercílio Luz. Serão duas peças que vão fazer a ancoragem do lado continental e duas o lado insular. Elas serão fixadas nos blocos através de cabos. Isso vai permitir a ancoragem de todo o sistema de sustentação da ponte que é suportado pelas barras de olhão. De acordo com o engenheiro fiscal da obra, essas peças serão colocadas depois da substituição das barras de olhão antigas pelas novas e após o processo de transferência de carga previsto para outubro deste ano. Toda a reação de todo o peso de sustentação das barras de olhão de toda a ponte vai ser transmitida aos blocos de fundações por essas peças. Então é uma peça extremamente importante e fundamental nessa caminhada que nós estamos indo para a recuperação da ponte Ercílio Luz.